E solicito aos vereadores que registrem seus votos. Você está acompanhando aqui pela TV Câmara Caxias, votação de requerimento de autoria da vereadora Paula Iores do PSDB, que solicita ao Poder Executivo Municipal informações sobre a adoção de áreas verdes públicas dentro do programa Floreça Caxias. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação e o requerimento 1 barra 2019 foi aprovado por unanimidade.